O que aconteceu, galera? Há alguns dias atrás, a Rio Morning Crew, certo? Anunciou aí o Ride Do Awards, venha participar do maior evento do ano! Em 7 de março, às 6 da tarde, no Twitter, certo? Tinha um formulário ali pra preencher e depois ela foi soltando os resultados das votações com os vencedores de cada categoria. E eu vou apresentar algumas pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar todas. Eu tô dando uma olhada no Twitter da Rio Morning Crew. Então vamos dar uma olhada, rapidinho. Ó, deixa eu só pausar a música, gente. Toda vez que eu começo uma live, eu começo meio burra a live. Eu não sei, eu lento, sabe? Eu não consigo fazer as coisas rápido. Melhor momento Ride Do Top 10. Em segundo lugar, o roupão do Fit com 495 votos. Eu não acredito nisso aqui. Eu tô vendo tudo na ordem errada, né? É porque tá complicado pra mim encontrar os tweets certos ali. Tava tudo numa ordem diferente. Mas ó... Esse foi um dos melhores momentos Ride Do. Eu vou pegar ela pra você. Oh, muito obrigada por você. Cara, muito bom! O Kogidon é risada e o Cheyenne, ele vem aqui e ele fica mal feliz, né? Ele fica mal feliz balançando a cabeça. Você é tão bom, cara. Oh, meu Deus! Você é tão bom! Eu amo você! Me pega muito o Cheyenne e vem e balançar a cabeça mal forte. Na hora no ao vivo ali, eu não reparei, eu não vi direito que tava muita coisa acontecendo. Mas depois ele fica tão feliz, eu não sei porquê, velho. Que ele sai correndo do outro lado só pra ver me... Olha lá, concordar. Olha lá. Muito bom, velho. Muito top, velho. Muito top. Ah, eu dando oi, bom dia, Brasilian... Oi, bom dia, Brasilian Boyfriend. Ele falando isso pra mim, né? E daí eu falei, bom dia, American Boyfriend. Esse também foi um dia muito bom. Esse daqui é um dos meus momentos favoritos, tá? Em quinto lugar, Eu vou kiss, marry, and kiss, fit. Eu vou kill, desculpa, marry and kiss, fit. Esse dia foi bonito também, tá? Oh, this is really simple, guys. I would kill, marry and kiss, fit. I like my man dangerous. Isso aqui me quebra, velho. Ai, velho. A Tina até fala, Meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? A gente deveria ir embora. A gente deveria ir embora. Essa relação é homofóbica. O que é isso? É verdade. É verdade. A Tina no fundo, falando, Oh meu Deus, devemos estar aqui? Ai, velho, muito bom, cara. O mais engraçado, chato, é que vocês falam assim, Eu fico com vergonha de ver o vídeo. Vocês ficam com vergonha de ver o vídeo? E eu que tive que estar lá E falar essas coisas Em rede nacional Para mais de 50 mil pessoas Em todas as live streams Me observando e me olhando Vocês olham para mim e falam Peg, como você teve coragem? Eu também não sei Eu também não sei Eu não sei Eu só fui Eu tô brincando, gente. Rede internacional, verdade. Rede internacional Foi em rede internacional É só não falar Mas daí eu estaria me negando Estaria me negando E o melhor momento Ah, esse aqui, esse aqui Esse aqui é uma loucura Não, não vou ver esse aqui Esse aqui não Esse aqui If you wanna put me to bed You gotta give me some of the LPR wine first O negócio é louco, hein, galera Esse aqui o Fit me deixou envergonhado, hein Esse aqui o Fit me desarmou Esse aqui o Fit me desarmou Fui desarmado nesse aí, hein Esse aqui Esse aqui o Fit me deixou vermelho Esse aqui o Fit conseguiu me deixar vermelho É que ele devolveu, né? Aquela primeira vez que eu chamei ele de Big Boy, lembra? Não, de Big Daddy, né? Lá na arena do esconde-esconde Ele estava na cadeira Do, da Se eu não me engano Do Do assento do Bob No mapa do esconde-esconde E eu dei tchau pra ele Eu quebrei ele nesse dia Sete meses depois Ele me deu o troco, entendeu? Tá certo, Fit Tá certo, Fit Ô, falando no Fit Será que ele vai entrar hoje? Eu queria ver ele Nossa, que nervosismo Deixa eu ir Eu quero ir na casa do Fit Rever a casa do Fit Não Eu falei que meu ping era Eu era o mais normal Mas isso não quer dizer que os outros são anormais É que os outros são Não Me perdi na frase, gente Eu errei Perdão Fui moleque Estamos aqui na casa do Fit novamente Depois de sete, oito dias sem vê-lo Ai, ai As abóboras que eu plantei junto com o Ramon O presente que eu dei pra ele Ele não guardou? Não acredito que ele fez isso comigo Me sinto Me sinto triste Agora uma coisa Eu vou ter que falar pra vocês Eu vou ter que brigar com o Fit Onde já se viu O Ramon Neném desse Morar num lugarzinho desse Tá vendo? Oi, Ramon Tudo bem? Pode dormir, tá? Tem que ter uma casa maior Pra esse neném Os biscoitos de emergência do Ramon Apenas cookies de emergência do Ramon Ai, saudades Saudades de clicar com o botão direito Pai, clica Ai, o Nacabral Valeu pelo sub, hein? Muito bonitinho Isso aqui não parece um cativeiro, chat? Isso aqui não parece um cativeiro? Não parece? Vou brigar com o Fit Fala, Fit Calma Vou brigar com ele Fala, Fit Tem que criar uma casa maior pro Ramon Pelo amor de Deus Uma casa gigante pra ele Ai ele vai falar Calma, calma, calma Vai ser tipo isso, né? Mas olha que bonitinho As pelusas que ele tem E eu acho que o Sniffer ficou Ficou no inventário dele, né? Acho que ficou, né? No O cativeiro do Você fala do Ramon E o quartinho do Richard Na sua casa Então Aí você me pegou Aí você me pegou Porque Faz sentido o que você tá falando, entendeu? O do Richard era pior Lógico que não O Richard tinha um apartamento incrível, cara Num dos maiores Num dos melhores pontos Da ilha Cezadilha Lá no Nino E ele E ele Tinha espacinhos Na Shumelabs também, tá? E ele tinha o espacinho dele Num armazém da família Agora Aqui realmente Aqui realmente Ele não tem espaço não, Richard Mas Mas Tem um espaço legal Aqui, considerável Tá vendo, ó? Dá pra você andar pro lado e tal No do Fit Não tem nem como você andar É um bloco de largura só Entendeu? Então é isso Isso aí E tem isso aqui também, ó Isso aqui tem a cozinha do Richardson Aqui, ó A gente pode falar que é o quarto dele também, né? Olha aí, ó Isso aqui não é meio que o quarto do Richardson? É a cozinha aqui que ele gosta, né? Também faz sentido, ó Tem uma Monalisa aqui Não E outra aqui Também o Richardson pode usar isso aqui Como quarto dele, ó Se ele quiser Se for da vontade dele, entendeu? É da vontade do Richardson? Pode usar Tchau, tchau, tchau Tchau.